Fala, galera! Meu nome é Daniela Moraes, sou a nova pedagoga do projeto Pré-Enem Popular e Aria Velberg. Eu e Jéssica chegamos na equipe para somar, para ajudar vocês. Eu faço parte do polo de Itaipuassu, estou aqui para ajudar a galera de Itaipuassu a tirar todas as dúvidas, a dar dicas. Jéssica faz parte do Centro de Malicá, eu estou ajudando a galera do grupo de medicina, quem quiser tirar dúvidas, dicas em como conseguir se organizar. A gente sabe o quão difícil está sendo esse processo para vocês, o quão cansativo é esse momento para vocês, mas falta tão pouco, falta apenas 50 dias para a prova do Enem. E eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para dar dicas, eu estou aqui para ajudar vocês a organizar a semana de vocês, para que vocês possam estudar. Contem comigo, contem com a equipe do Pré-Enem Popular e a Aria Velberg, o professor William Campos, as meninas, Thais Costa, Thais Maria, Isabela, a Ágata. Todos estamos aqui para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, contem com a gente, não esperem, mandem logo mensagem, podem entrar em contato. Estamos aqui todos os dias por vocês, para vocês. Somos uma equipe que abraça, então aproveitem essa oportunidade, não deixem essa oportunidade passar, estamos na reta final, entrem em contato. Um beijo para vocês e é isso, tchau, tchau.